Olá! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar um vídeo, trazer mais um vídeo aqui para vocês. E já quero estar agradecendo a vocês pelo joinha, por vocês estarem aqui comigo, gente. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, vou abrir a playlist de Natal, gente. E com ela vai vir esse vídeo maravilhoso de hoje, ensinando como vocês fazerem um laço para o seu topo de árvore. Lindíssimo! Fácil de fazer. Então, bora lá, gente! Lembrando para vocês que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e me segue lá nas redes sociais. Beijão e bora lá! Olha que fita, gente! Maravilhosa essa fita! Ela é verde, aveludada e por dentro ela é assim, dourada. Então, o meu topo da minha árvore, né? Aliás, a minha árvore, ela vai ser verde com preto e branco, sabe? E eu quero fazer esse laço e mais um outro na tonalidade, assim, de preto e branco, tipo xadrez. Bora lá! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai deixar uma parte aqui longa, né? Mais ou menos, assim, uns 30 a 40 centímetros. Venho assim, faço essa dobra. Aí, aqui, eu dou uma franzidinha, sabe? E vou girando a minha fita. Essas fitas aramadas, elas são maravilhosas porque dá pra você girar e deixar elas com mais facilidade, né? E moldar da forma que você quer. Então, aqui eu vou fazer, ó, vou fazer oito dessas hastes aqui pra esse topo da árvore. É um laço lindo, gente. É um laço bem, bem grande, né? Pra colocar no topo da árvore. Então, você tem que simplesmente dobrar, ver mais ou menos a medida certa, né? Assim, dos tamanhos das hastes pra ficar tudo igual. Girar a fita, né? Pra ficar sempre com a parte de aveludada para fora e a dourada pra dentro. Que vai dar essa composição maravilhosa aí no seu laço. Aqui eu peguei esse laço, né? Porque é pra minha árvore, né? Que tá no verde, com dourado, preto e branco. Mas você pega aquela fita que você vai estar usando aí, tá? Mas é uma coisa, eu te garanto. Uma fita aramada dá todo um movimento aí na sua árvore. Olha que coisa mais linda já está ficando, gente. Aí, agora, eu só vou pegar um fitilho. Você pode, porque se não você não tiver o fitilho, você pode pegar qualquer fitinha, tá? Eu tô pegando aqui, por exemplo, ó, esses araminhos que vêm nos saquinhos de pão. Aqueles pão de forma, sabe? Aí, aqui, é só girar. Você põe assim pra trás, dá um giro e pronto. Ou então, você pega a fitinha, dá um nozinho. Depois, você corta a pontinha. E ficou assim. Agora, é só moldar. Vai moldando da forma que você quiser. E abrindo todas as hastes pra deixar elas bem, bem arrumadinha, né? Bem volumosa. E tá... E pronto. Tá pronto o laço. É muito simples. Eu, por exemplo, eu não vou cortar, né? A parte da fita, ó. A fita aqui, a sobra. Porque é com essa sobra que eu quero fazer toda a decoração, né? Do topo até a base da árvore, gente. Mas, se você quiser cortar, você corta. E dá aquele corte igual uma bandeirinha na ponta da sua fita. Que vai ficar maravilhosa. E esse foi o resultado. Ai, que coisa mais linda, gente, que ficou. Eu tô narrando porque aqui não tem como. Parece que é uma coisa. Toda vez que eu vou gravar, aí o barulho nas escadas aqui fora, né? Não deixa. Mas olha que lindo que ficou. Eu simplesmente amei, amei, amei. Adorei, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E que você possa estar fazendo. Porque é muito simples. É muito simples mesmo. Vocês viram, né? Aqui. Como é simples de fazer. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. De compartilhar o vídeo, tá? E me seguir nas redes sociais vizinha. Beijo, gente. Vai curtindo aí. Eu tô aqui moldando. Deixando ele cada vez mais lindo. Mais volumoso. Olha aqui. Que perfeito. Nossa, eu amei, amei. Adorei. E espero que vocês também tenham gostado. Música Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse lindíssimo laço. Olha que laço lindo, gente. Ele tem seis hastes, né? Seis não, oito hastes que eu fiz aqui com oito. Você pode fazer com duas, com três. Esse aqui eu fiz com oito porque vai ser topo da árvore. Olha que lindíssimo, gente. Eu simplesmente amei, amei. Eu não cortei, tá? Porque aqui você pode usar pra fazer a decoração da árvore, tá? E como ele vai ser o meu topo de árvore, então eu não cortei porque eu vou envolver na árvore. E vocês vão ver aqui junto comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueça de se inscrever quem não é inscrito ainda. E quem já é inscrito, compartilha o vídeo e me segue lá nas redes sociais. Compartilha com os amigos, com a família, né? Nessa época todo mundo adora um laço maravilhoso assim como esse. Beijo, gente!